E aí galera, beleza? Vou fazer aqui o desafio, que é Fazer um habitat para uma capivara Redondo, né? Circular E plano Então vamos começar aqui, sem muitas demoras Muitas delongas Fazer aqui, então, isso daqui Fazer primeiro aqui A parte em volta Então virar aqui, ó Primeiro vamos começar com as barreiras A parte mais difícil desse jogo É barreira e caminho Aí galera, eu consegui fazer Aqui então, uma parte Essa aqui vai ser onde eu vou adicionar A entrada, então Eu vou puxar esses dois aqui Um pouquinho para frente Eu vou puxar esse aqui um pouquinho para cá Esse aqui também Um pouquinho mais para cá Vou ver se eu consigo adicionar uma porta Quero colocar essa porta baixa aqui, ó Aí, ó Pode ser ela mais ou menos aqui Certo? Vamos colocar aqui os caminhos Primeiro caminho dos funcionários Eu vou deixar do jeito que está E vou passar um caminho simples aqui em volta Mas eu quero continuar alguma coisa de madeira Então eu preciso ver qual que é madeira que seria interessante Se eu seria essa ou a outra Acho que eu vou utilizar essa aqui mesmo Vamos colocar aqui para fazer curva Vamos lá Aí, ó Sempre a parte de caminhos Aqui desse jogo Vai ser sempre complicado Nunca vai sair do jeito que a gente quer, né Vamos continuar essa daqui Quem joga sabe o que eu estou falando Aí, ó Ficou bem estranho, né Vamos ajustar então ele Dessa forma Só vou trocar aqui Pronto Eu vou ajustar aqui com essa entrada Pronto Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Editando os caminhos aqui na parte de fora Dando mais atenção Para a decoração Vocês comentem aí também, tá? Então vamos começar aqui A fazer a parte da decoração interna do habitat da capivara Vamos abaixar aqui a altura Da barreira Então já ficou bem nivelado, certo? Vamos adicionar aqui também Um pouco de grama Porque eu sei que a capivara pasta Então seria interessante colocar isso Vamos fazer então já um espacinho para ela Conseguir nadar aqui Deixa eu diminuir aqui a porcentagem das coisas Deixar mais ou menos aqui em 40% Porque eu não quero afundar tanto a água, né Então a gente pode deixar mais ou menos desse jeito E ela gosta de saltar Então Se eu colocar uma pedrinha Para ela subir e depois pular dentro da água Vai ficar bem interessante Vamos arrumar aqui, pronto E a água ficou em uma altura bem legal Não ocupou tanto espaço Deixou até um lugarzinho aqui Bem legal Vamos comprar então aqui as capivárias Capivara Aqui, capivara Legal Então mercado Não temos albina dessa vez Vamos aqui colocar as capivaras Aí eu coloquei algumas capivaras aqui Já já vai chegar Ó, esse pessoal está indo buscar a capivara Provavelmente já deve ter alguém vindo com Alguma caixa, ó Tá vendo aqui, ó Aí, ó Já está vindo aqui com a caixa Enroscou ali na Na mulherzinha Deixa eu aumentar um pouco a velocidade aqui Só para a entrega mais rápido Para não demorar tanto, né Ela está chegando Primeira capivara aqui no ambiente Prontinho Chegou a primeira Na segunda Aqui a gente consegue ver as bichinhas, né Então aqui está as capivaras, ó Que bonitinho, ó O pessoal vindo assistir Olha o tanto de gente para ver capivara Onde eu moro aqui tem Uma família imensa de capivara no rio Imensa mesmo Ó Vamos dar uma melhorada, né A edição do ambiente aqui Que eu mais gosto Vamos colocar aqui dentro A terra pesada, né Então vamos diminuir aqui Colocar mais um em 20% Então vou ter que aumentar um pouco mais Colocar em 50% aqui Para ficar mais rápido Pronto Pelo menos aqui, né A parte mais legal é a decoração Da parte de dentro aqui Agora vou adicionar um pouquinho De areia grossa fora Da água aqui Vou deixar um lado também Com um pouco mais de grama longa Que é onde eu vou adicionar Algumas pedras, né Então, ó O desafio foi Um habitat plano E redondo Então Bem simples Gostei Nunca tinha feito dessa maneira Agora a parte com pedras Eu vou adicionar aqui Em volta do Do habitat Para dar um destaque melhor Para a barreira, né Outra coisa Que também vou fazer Aqui Para ficar legal Só para o vídeo Vou tirar aqui O meio Guarda-corpo Na verdade Aqui Não Deixa eu ver qual que é Ah, esse daqui, ó Em alguns lugares Eu não consigo tirar Não sei porquê Mas vamos lá Vamos arrumar aqui Ó, esse daqui Eu não estou conseguindo tirar Vamos arrumar isso aqui Aí, ficou até um pouco melhor Mais bonito Que a gente consegue ver Só a barreirinha aqui E ficou bem interessante Ah, agora Eu vou adicionar uma árvore, né Para fazer um pouco de sombra aqui E os filtros serão Continente Eu vou colocar América do Sul E o bioma vai ser floresta tropical Porque esse animal Vive nesses lugares, né Também tem um aguapé Deixa eu ver se tem algum pequeno aqui Só para eu adicionar Para ficar legal na água Vamos colocar aqui Para ajustar A... Alinhar com a água aqui Pelo menos essas plantas aqui Vou colocar aqui na área mais pes... É, mais funda E também Vamos escolher algumas plantas aqui Provavelmente eu vou adicionar o IP Que é uma das plantas que eu mais gosto desse jogo Só que eu quero colocar o IP grande Deixa eu ver, ó Tem esse modelo aqui Que vai ser legal se eu entortar ele, ó Para dentro Mas para cima ali do... Da água, saca? Ó Pronto Eu queria duplicar ele também Mas deixa assim Opa Vamos adicionar também Alguma rocha Encostada aqui na... Na capivara Eu vou querer colocar uma rocha com o musgo Mais ou menos desse jeito aqui Deixa eu só virar ele mais aqui Vou afundar esse aqui um pouquinho E jogar ele para cá, ó Dessa forma, tá ligado? Então aqui já tem uma rochinha Da hora O que mais que eu posso adicionar aqui Para ficar legal? O fundo do lago aqui Se eu colocar No fundo do lago Fazer um fundo, né? Mais ou menos assim Também vai dar um destaque aqui Para o lado de fora Ó, ficou bem interessante Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Que eu posso adicionar também Parte de plantas Tem bastante planta aqui para adicionar Ó Isso aqui também é legal Vou colocar lá no fundo Tem um grandão também Se não me engano Aí, ó Quem já foi em rio Sabe que No fundo do rio Só tem folha, né? Folha, pedaço de galho Eu falo rio de corredeira Aí, ó E elódia Elódia também Mas não sei se vai ter elódia aqui Na parte de cá Uma falsa elódia aqui Nesse jogo que eu considero Ó, samambaia O que acontece? Ah, capivara é um bicho que pasta, né? Come tudo que é planta Então seria interessante adicionar uma Um ipi amarelo seco Também desse lado de cá Não E um tronco Aqui assim Vou pôr então Umas moitas aqui Ah, essa moita aqui É muito feia Vou colocar ela Mais assim, ó Mais rasteiro, sabe? Pra fazer como se fosse Um pasto diferenciado Aí, que legal Já até Tá usando ali Isso aqui é legal Pra fazer decoração Só que dessa forma, ó Eu jogo essa parte aqui Pra cima Tá vendo? Eu utilizo A parte Das raízes Pra fora Oh, caramba Ó, virou ela aqui Só deixa eu inverter Ela mais assim, ó Colocar ela pra dentro Eu quero deixar uma parte Pra Fora da terra E pra dentro da terra Ao mesmo tempo Ó, assim, ó Cadê a Essa daqui, né? Legal Ó Aí, ó Agora, bora adicionar Rocha As rochas aqui Eu vou utilizar Esse modelo de cá, ó Que eu consigo Selecionar Onde que eu quero Que fica Ó, vou colocar Uma aqui embaixo Eu vou tirar Pra alinhar Com a superfície Eu tenho mais Liberdade Pra fazer as coisas, né? Coloco mais aqui Seria interessante também Adicionar uma rocha Pro lado de fora ali Pra fazer um chão Zinho Dessa forma aqui Vou mexer também Com o terreno Vou colocar essa rocha lisa mesmo Não tem problema Só que com o tamanho Mais ou menos em um Pra fazer uma Harmonia aqui Com esse chão Com essa rocha aqui Vamos mexer aqui também No tempo Pra ver Como que ficou Ó Ó Ó Ficou bem simplesinho Do jeito que eu queria Tem aqui a planta, né? A árvore E o pia amarelo Com as rochas Tudo mais Tem o chão ali O pessoal vindo ver aqui O chão Deixa eu só mudar o caminho aqui Atualizar o caminho Também acho que vai ficar melhor O pessoal vai conseguir dar a volta ali Em 360 graus E é isso aí, galera Eu gostei Ficou simples Do jeito que eu queria Ficou redondo Como desafio lá do comentário E é isso aí Muito obrigado aí E até mais Pera aí Não